e quem está falando é um espírito que veio do inferno e possessou aquela jovem e ele conhecia Paulo e Silas e ele disse assim esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus vivo o diabo conhece quem é servo e quem não é o diabo sabe quem é e quem não é aleluia, e Deus ele se preocupa com servos porque ele falou em Malaquias capítulo de número 3 versículo de número 18 dizendo outra vez eu verei a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não serve quem faz a diferença é servo de Deus quem faz a diferença é servo de Deus servo de Deus a Bíblia vai dizer para nós que Daniel era conhecido na terra como servo de Deus no capítulo de número 6 versículo de número 20 de Daniel está escrito que Daniel estava dentro da cova dos leões a Bíblia diz que o rei Dário vai passar a noite toda sem dormir preocupado porque Dário era amigo de Daniel e Daniel era servo de Deus aqui eu começo a entrar no tema da festa porque Daniel era servo de Deus e quem é servo de Deus e quem é servo de Deus faz amigos quem é servo de Deus conquista amizade não, você não entendeu, vou pregar para cá quem é servo de Deus tem amigo onde ele anda a Bíblia diz que o rei era amigo de Daniel no outro dia ele vai até a cova e dá um brado dizendo oh Daniel e ele vai manifestar e vai revelar o que Daniel era só que ele fala duas coisas que me chamam a atenção a primeira coisa que ele diz é que Daniel servo de Deus altíssimo ele conhecia Daniel como servo de Deus quem é servo de Deus faz a diferença quem é servo de Deus é diferente e além dele chamar Daniel de servo ele diz Daniel servo do Deus altíssimo ele revela duas entendidades a identidade de Daniel como servo e a identidade de Deus como Deus vivo aleluia porque na Babilônia existia vários tipos de deuses deuses formados por mão de homens deuses que não eram vivos como Deus de Abraão de Isaac e de Jacó mas eu vejo um homem ímpio vendo Deus na vida de um servo porque servo de Deus é diferente terceiro lugar que o servo de Deus é conhecido é o céu que eu falei vai para o capítulo primeiro de Jó versículo de número 8 você vai ver sabe a mais ainda até a Deus e Deus diz assim para ele observar-te o meu servo Jó quem foi que disse isso? Deus observar-te o meu servo Jó homem fiel homem fiel, reto íntegro se desvia do mal é temente a Deus ele é conhecido no céu servo de Deus é conhecido na terra no inferno no céu onde ele passa ele é conhecido eu quero profetizar nessa noite eu não sei se tu está na posição de servo ou não mas se tu não tiver hoje Deus vai fazer você voltar para o lugar que você tem que ser servo antes de Abraão ser pai de nação ele foi ser servo primeiro antes de José ser governador do Egito primeiro ele foi ser servo antes de Moisés libertar o povo de Israel da escravidão do Egito ele foi servo antes, aleluia de Josué ei, seu estrategista militar ele foi servo ele foi servo antes do profeta Samuel seu maior profeta conhecido em Israel e respeitado ele primeiro foi servo é só tu ler o capítulo 3 versículo 9 do primeiro livro de Samuel Deus vai falar com ele três vezes e ele não vai entender que era Deus falando ele vai até o profeta Eli e o profeta Eli diz para ele assim olha, quando ele falar contigo outra vez te apresenta para ele dizendo que é servo dizendo que é servo dizendo que é servo aí Deus fala e ele diz assim fala Deus que o teu servo vos ouve ah não você não está entendendo servo de Deus é conhecido servo de Deus é respeitado aleluia a Bíblia diz que ninguém toca no ungido de Deus e nem maltrata os profetas mas servo de Deus é mais importante do que ungido do que profeta porque para ser tudo isso primeiro tem que ser servo ah meu Deus tem gente entendendo aqui aleluia aleluia antes de Davi ser rei de Israel considerado primeiro ele foi servo aleluia antes de Nehemi aleluia e até Jerusalém ser um reconstrutor de muros ele era primeiramente servo aleluia deixa eu te dizer uma coisa tu quer ser pregador quer ser o maior pastor do Brasil quer pregar em grandes congressos quer ser cantor reconhecido primeiro seja servo eu vou falar Jesus eu vou falar aleluia ninguém vai conquistar os maiores palcos ninguém vai entrar na mídia se não primeiro ser servo de Deus ei Jesus não proibiu ninguém de querer crescer pastor Jairo Caris meu amigo porque ele disse quer ser grande mas primeiro seja servo sabe por que muita gente não está crescendo porque não quer servir não quer servir aleluia eu vou terminar a mensagem dizendo que todo servo conquista amizade fica de pé para me encerrar aleluia pega na mão do teu irmão e diz assim para ele todo servo conquista amizade vou provar para ti na bíblia aleluia João capítulo de número 15 olha só o que vai falar João capítulo de número 15 versículo de número 15 aleluia está escrito assim pastores o capítulo 15 o versículo de número 15 de João é o segredo nosso é o segredo nosso